O que é que tá fazendo? Acordou agora? Mano, vou me arrumar aqui, que hoje tem um jogo no SAS Airsoft Club, tô botando o tênis aqui, porque já... Ai, saiu uma poeirinha aí! Saiu? Nossa senhora! O que é que tá fazendo aí, Andressa? A gente tá no vídeo, pra sair no canal. Esse aí é qual vídeo? Terceiro vídeo. Mano, e a gente já tá com a linha do tempo, irmão. Ele já tá longe, e eles tão indo lá pro SAS. Vocês vão também, né? Pro SAS? Vamos. Vamos. A gente tá se arrumando aqui em casa, que falaram que já chegou gente lá. E ó, tu vai lá agora também, Rapunzel? Eu, depois eu volto pra trocar de roupa. Vamos lá. E ó, bom disso, a gente já tá no campo, irmão. E galera, o game vai começar já já. E ó, o pessoal vai até estrear a Egg Nova. Dizem, mostra a tua criancinha nova pra galera. Essa Ares 15, né? Isso. A Ares 15 tá zero, primeiro jogo dela. Isso. Primeiro jogo. Acabei de tirar o lote dela. Tu joga só em CQB? Não, eu jogo em campo aberto. Mas foi o meu primeiro jogo. O primeiro jogo vai estrear ela no CQB, né, velho? A arminha curtinha, galera, ó. Esse equipamento aqui da Ares é muito foda. Todo eletrônico, projeto total eletrônico. Uma Egg violenta, velho. Parabéns pela aquisição. Detona com ela. Eu não vou jogá-la perto de você, não, porque essa Egg aqui, ela vem nova, violenta. E aí, Dini? Como é que tá? Tudo certo? O que é a Egg que tu vai jogar hoje? M45. Ó, Ares. Isso, ela tá personalizada com essa pintura camaleã. Ó, a pintura dela brilhosa, velho. É. Só 1.300, né? O dedinho canta aqui, não sabe. Ah, e aqui é liberado. O BBS não tem limite. É, não tem, não tem. O limite é a dor do parceiro. É, pode é... E a outra aqui, ó. Cadê? Qual é o seu nome mesmo? É a Ingrid. Eu vou jogar com a Vilnia, pô. Ah, a Ingrid. E aí, na hora que ela entrou ali, eu tava saindo de casa, né? Tipo, eu admiro muito o teu crampo. Todos os gameplay que tu gravou, cara, é muito da hora, muito da hora mesmo. Eu tava porque tu tava aí, pô. E a Egg, ela que vai jogar com a minha. A Dini prestando a Egg, o pessoal vim jogar, trouxe novos praticantes. E a nossa ideia é essa, trazer novos praticantes pro esporte. E vamos dar mais um rolê, daqui a pouco eu volto com vocês. Que isso, hein? Olha aqui, Piazada. Olha aqui. Caracas. O que eu achei aqui, cara? Dá um... Pega o Bisu. Olha. Olha aqui. Olha a empunhadura dessa criança. Rapaz, filé do boi, Piazada. Bora, Saz Airsoft. Bora. Olha aqui, Piazada. Realmente, tá de charuto na pele. Eu peguei o Play 4 e troquei por tudo. Já pegou tudo, completo. Alguém tava parando e você já viu? Não, aí eu tinha uma... Eu tinha uma ilha de 16 com cano longo. E, pô, ela tava chegando em 16 com pressa. Aí eu troquei, põe essa daqui e vai na pistola. E aí, galera, quantos meses de Airsoft? Dois meses. Dois meses de Airsoft o cara tem. Olha a case dele, mano. Ligue. Pô, é pra eu conseguir uma case dessa aí pra montar os equipamentos desse tanto. Desse tanto de equipamento aqui, ó, demorei pelo menos três anos. O cara já começou chutando o balde. O Marco me enviou bastante. Quem é o Marco? O Marco da Hong Kong. Vamos dar início ao game. Vou jogar hoje aqui no Sassi com essa cima. Uma AK da cima. Tem tempo que eu não jogo com AK nessa pegada aqui de madeira. Eu tenho uma AK 12 da Arcturus, mas nessa linha aqui, ó. É uma AK bem leve, não é tão pesada. E vamos ver como ela vai sair dentro de campo. Vamos falar. Vamos falar. Vamos lá. Tchau, tchau. E galera, aqui no Sasa, eles tem equipamento de aluguel e os equipamentos de aluguel deles, a maioria aqui, tudo G&G, são equipamentos que aguentam a pressão, muita gente jogando. Andresa, essa G&G aqui, aguenta a galera aí? Aguenta, tem que aguentar, né? E é pancadão, todo dia, equipamento de aluguel, G&G, mandando muito. Todo lugar que a gente passar, a gente vai colar o adesivo do Manada e eu vou presentear aqui a Andresa que está recebendo a gente, iniciando nosso projeto aqui em Floripa. Andresa, vou te entregar o pet e eu posso colar o adesivo. E onde você acha melhor para a gente colar? Fala aí, mano. E aí, ó. Então o Manada passou por aqui e agora partiu Curitiba, a próxima parada é Curitiba. Música... Música... A missão de hoje... Nós vamos soltar os reféns. Então, e o time vai ter um envelope com a senha, uma maca e a bolsa de sangue, senhores. E o outro time vai achar o objetivo que vai prender o reféns, certo? Então o time vai prender e o outro vai soltar o manequinho. Manada, porra! E aí... E aí... Manada! Manada! iu! Vamos lá! Manada! Manada naquele quadrado lá! Vai naquele quadrado lá! O nosso quadrado branco! Vai nele! Vai nele, André! Chocado! Chocado! E aí E aí Caralho, os três se bateram, ou, teve um cara que gastou, acho que uns duas mil três, assim, ó Mas nem as prendas, que pariu, velho Você tá me jogando? Aham O que? Não, o Rafa nem foi Esse cara é muito louco, velho Foi pro versário Não, fiquei aqui só Primeira vez, você tá aqui? Aham Caralho, velho E a noite é sinistrão demais Olha o que tá suando Longue toreadzinho, velho E agora eu vou voltar pra casa, tomar um banho e comer um hamburgão ali, né não, Dogo? Bora, bora que agora tem a parte O bom, o bom de vir jogar na C, é que você joga e depois tem ainda um lugar ali pra você comer um sandwich Um chopão, tem um chopinho ali? Ohohoho Então bora lá Se você curtiu o vídeo, mete o dedão no like, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais Se você é de Curitiba e quer jogar só, nunca jogou, quer conhecer aqui na Secompany, como é que faz? Onde é que é o endereço aqui, Dogo? Rua Coronel Francisco, Heráclito dos Santos, 1540, bairro Jardim das Américas E vou te falar, hein? Puta campo, hospital abandonado, desde quando esse hospital tá desativado? Faz uns 25 anos mais ou menos 25 anos E ó, se você tem medo, medo de assombração, aí eu digo Vem, traz um tercinho, porque o negócio ali dentro é tenso, velho Tamo junto, que aqui é manada, porra A mulher não deixa, tá certo A mulher não deixa, né cara? A mulher tá do lado Falau, você vai parar no Youtube, cara? Não, vai curtir a patroa aí, caralho Valeu, pau mandado